Um morador de Manhoaçu, ele foi preso no Rio de Janeiro suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. O idoso de 65 anos, ele é suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos. O Ivan Duarte tá de volta aqui pra falar desse crime que eu sempre falo aqui, asqueroso, odioso, pra não dizer nojento. Realmente, Nico, asqueroso essa situação. É uma história bastante tensa que eu vou detalhar agora. A prisão foi feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O suspeito já estava na rodovia RJ-106, próximo a São Pedro da Aldeia, vindo pra Manhoaçu quando foi abordado. De acordo com o boletim de ocorrência, esse idoso de 65 anos é acusado de praticar abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos. O crime teria acontecido no último sábado, dia 7, na cidade de Arraial do Cabo, ponto bastante turístico no Rio de Janeiro e que você, sem dúvida, conhece muito bem, Nico. Quem acionou a Polícia Militar foi a própria mãe da garota. O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro e agora vai responder, claro, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele está sendo investigado como suspeito. Nico. É, pois é, Ivan. É, a pessoa comete o crime na região e vai pra outro estado. Eu sempre converso isso com Albuquerque Júnior aqui, né? Nós contamos casos aqui de pessoa que foi presa em, é, Araçuaí. Não, como é que eu não... Araçuaí não. Aquele lugar lá onde tem um presídio lá pro lado de Brasília, Unaí. A pessoa cometeu um crime aqui na nossa região, foi preso lá em Unaí. O outro comete o crime, que é preso lá no Rio Grande do Sul. Não adianta correr, se está devendo, tem que pagar. Obrigado, viu, Ivan? Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.